Olá, tudo bem? Hoje lembramos o poeta Paulo Leminski, nosso poeta curitibano. E é interessante a poesia dele, poesia moderna, versos livres, soltos. Ele tem uma liberdade de expressão, uma coisa maravilhosa. Então tem o poema Buscando o Sentido. Assim que você deixar o seu like, se inscrever, comentar, pode compartilhar. E aí vamos ao poema Buscando o Sentido, Paulo Leminski. O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos. O sentido dos gestos, o sentido dos produtos, o sentido do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido. Estes anseios, ensaios, são incursões em busca do sentido. Por isso, o próprio da natureza do sentido. Ele não existe nas coisas. Tem que ser buscado numa busca que é a sua própria fundação. Só buscar o sentido faz realmente sentido. Tirando isso, não tem sentido. Paulo Leminski, muito obrigado.